A palavrinha do dia Atualmente Atualmente é quando, tipo assim, tinha aquelas roupas velhas, agora tem aquelas roupas todas brilhantes e tal, assim. Atualmente é coisa que existe agora. Por exemplo, antes era tudo preto e branco, hoje é com mais cor, mais alegre. É, agora tem câmera, tem celular, tem computador, tem tudo elétrico agora. Tipo as câmeras, não era desse jeito que tem hoje. Era aquelas bem velhas. Tem DVDs, então não é como antigamente. Hoje já é mais moderno a cidade. Como antigamente não tinha celulares modernos, agora tem. Então é isso. A palavrinha do dia Atualmente Atualmente Amém.